E aí galera, beleza? Vou passar um vídeo rápido aí, falando sobre o baú da moto Eu vi que algumas pessoas tem dúvidas sobre se ele é confortável, se ele atrapalha alguma coisa, se o tamanho dele é legal Então eu vim falar um pouco sobre isso Bom, é um baú da marca Melk Tem 45 litros Eu escolhi ele pelo fato de caber dois capacetes Ou seja, eu posso pegar sempre aí a minha esposa E ir pro shopping e não precisar ficar carregando o capacete E nem prender ele na roda com alguma corrente Só pra vocês terem uma noção aí Tá aqui Um capacete, uma mochila Cabe aí os dois tranquilão Cabe até duas mochilas Pra viajar o da hora que você pode colocar uma... deixar aqui, levar uma mochila na frente ou nas costas Que não atrapalha em nada Ou ir lotar aqui de roupa Ele tem uma altura razoável ali, ó Ele tem um fundo Então dá uma altura legal Então cabe o capacete, uma mochila É bom pra quem gosta de ter... tá sempre prevenido Então o cara leva toda a roupa de chuva Mais galocha, o que for E ainda só abre espaço pra ele colocar mais alguma coisa E se precisar, leva a mochila lá na frente Que já dá um puta diferencial É galera, eu perdi aí um pedacinho do vídeo Mas completando aqui O grande diferencial dele é que ele tem uma curvatura Então ele fica super confortável O garupa se encaixa ali atrás E não incomoda em nada Acaba sendo até um conforto pra ele E aí acaba até dando um conforto ali nas costas dele E é isso aí galera Quem gostou, quiser saber mais Coloca aí nos comentários qualquer dúvida E dá um curtir aí pra ajudar nós Falou, é isso aí